Vou mostrar a vocês, olha, as minhas pretinhas, a minha coleção de pretinhas. Olha, olha o caldex, olha aqui como está linda, estão lindas, maravilhosas. São encheques que eu faço da matriz, a matriz é essa, a maior, ó. A matriz é essa. Esses aqui são os encheques que eu faço da matriz, ó. Olha como estão, tá? É a minha coleção, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, cinco com a matriz. Eu vou fazendo os encheques, tá? Eu gosto delas, as escuras. Faço os encheques, então aqui as nossas rosas pretinhas, como chamam, né? Na verdade, elas vão ficar em pretinhas, mas depois elas vão ficando avermelhadas. Mas são lindas, cada uma com a sua beleza, não é? Então tá aqui pra vocês hoje a minha coleção de pretinhas. Tchau!